Nessa noite tão abençoada nós estamos aqui com o pastor Cleiton, ele que é pastor lá do campo de Caroébito, setor 13. Pastor, o que o senhor está achando desse grande evento aqui? Bem, esse evento tem sido uma benção em nossas vidas. Estamos felizes porque os nossos jovens estão debaixo da graça de Deus. Batismo Espírito Santo, vidas para Jesus Cristo, então valeu a pena o esforço. Andamos quase 400 quilômetros, mas viemos com uma caravana de 250 jovens e eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é uma recompensa muito grande. Amém. É o seu primeiro congresso que o senhor está participando ou não? Não, nós já viemos outras vezes. Amém. Pastor, e agora eu quero que o senhor deixe o seu recado para os jovens que estão aí, que ainda não participaram conosco, para participar juntamente com a gente. Bem, eu gostaria que os jovens que, porventura, estão em casa, que venham para a igreja nesses dias. Até segunda-feira temos o encerramento do congresso e Deus ainda tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Isso é só o começo. Daqui para segunda-feira esse templo vai estar inundado do poder de Deus e você não pode ficar em casa. Venha para o templo. Deus tem algo reservado para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Esse foi o pastor Cleiton lá de Caroebe. E você que ainda está em casa, venha participar conosco. Senhor, não quero ser refém. De mim mesmo venha me salvar.